Hoje eu, esse noob aqui, vou me tornar o rei dos piratas em apenas 24 horas. Mas antes de tudo eu preciso me preparar pra essa ocasião. Beleza, eu já estou pronto e já vou começar me criando. Bom, eu tenho que ser pirata, né? A minha raça eu vou escolher Minky, já que tem que ser rápido e eu vou ganhar um modo muito forte. Pra conseguir farmar rápido eu vou escolher a profissão de médico. E a minha família vai ser... Xinjão. Cara, que família horrível. O bom é que eu ganhei o modo inicial e é o modo épico. Uh, peguei o modo do Garp. É um modo muito forte de início. Eu já ganhei um força 3. Então pra farmar vai ser ótimo. Como eu não posso perder muito tempo eu já vou ali naquela vida NPC. Cara, aqui já tem muitos marinheiros, vai ser ótimo pra farmar. Beleza, derrota os marinheiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cara, eu consegui pegar muitos recursos. Então agora vai ser só fazer uma crafting table. Beleza, eu vou juntar tudo e fazer points up e XP acumulado. Beleza, usando todo esse XP eu consigo chegar no level 19. Então agora eu tenho 60 de vida. E com esse points ups eu chego no level 7. E o bom é que esse saco aqui me dá comida. Então isso vai ser bem GG. Eu não vou perder tempo indo atrás de comida. Pra eu pegar o modo do Mink eu tenho que chegar no level 30. Então eu vou ter que farmar muito mais. Esses piratas vão me ajudar a ficar mais forte. Cara, essa vila aqui não tem muitos NPC. Eu acho que eu vou ter que sair daqui. Então acho que vai ser melhor eu atravessar esse mar aqui. Galera, eu acabei de contar um poneglifo. Pra invocar o Goodie Roger eu vou precisar disso. Mas eu não vou fazer isso agora, senão ele com certeza vai me derrotar. Uh, eu achei outra vida NPC. Que GG. Cara, de noite não nasce quase nenhum NPC. Então vai ser bom eu dormir pra ficar de dia e eu derrotar geral. Aí, começou a nascer bicho pra farmar. Talvez com tudo isso daqui que eu tenho eu possa chegar num level muito alto. Bora ver. Vamos usar tudo isso daqui. Cara, eu cheguei no nível 17. Não é tão forte. Mas já ganhei minha habilidade de Mink. Ou seja, agora eu corro muito rápido. E também vou passar do 30 de XP. Então eu vou ter minha vida no máximo. Pra eu ficar mais forte agora eu preciso derrotar Luffy. Tem duas chances de eu encontrar o Luffy. Em cartaz de procurado. Tipo esse daqui do Kaido. Ou comprando ele com um vendedor. Só falta eu achar esse vendedor. Tá muito difícil encontrar ele. Beleza, finalmente achei dois vendedores. Mas eu preciso desse daqui. Eu vou comprar vários cartazes de procurado com ele. E algum desses vai ter que vir o Luffy. Bora ver então. O Sandy, Barba Negra, o Sop, Zoro, Shanks, outro Sop. Ah, e o Sandy, nenhum Luffy. Então eu vou ter que comprar mais. Vamos ver. Cara, até agora nenhum veio Luffy. Que azar. Tem que vir pelo menos um Luffy. Nenhum. Eu tô muito azarado. Olha o tanto de cartaz eu tenho e nenhum é o Luffy. Que azar. Vai ter que vir nesse. Não veio. Finalmente veio o Luffy. Caramba, velho. Olha o tanto de cartaz que eu tenho pra apenas um Luffy. Vamos ver qual vai ser o Luffy. Uh, o GG é o mais fraquinho. Tá, eu acho que eu consigo lutar contra ele. Bora lá, Luffy. Ele já usou o Haki do Rei em mim. Tem que tomar cuidado que o Luffy é forte. Até agora eu tô tendo uma luta tranquila com o Luffy. Ele tirou 20 de vida, meu. E ele quase não encosta em mim. Até porque eu tô usando o combo do Crazy. Ele não pega o combo do Crazy. Tá, tem que tomar cuidado. Ele tá ativando a Gear Second, a segunda marcha. Vamos lá. Tá, mesmo assim ele não vai conseguir me derrotar com a segunda marcha. E já era. Boa! Só que o Luffy não me dropou o chapéu de palha. Então eu vou ter que achar mais um Luffy. Então bora em busca de mais um. Nada de Luffy até agora. Galera, acabou todo o meu dinheiro. Então eu vou formar em alguns NPCs que eu consegui aqui. NPC o SOP. Ele é bem fraquinho, então vai ser bem fácil de derrotar ele. Beleza, esse daqui vai ser o último. E eu vou derrotar esse Sandy também, porque ele pode me dropar o Diablo Jump. Que é um modo muito bom. Ele ativou agora o Diablo Jump. É esse modo que eu quero pegar, vai. Ai, não dropou. Esse daqui dropou, GG! Agora eu tenho esse modo que dá força 4 e velocidade. Ou seja, ele é muito melhor. O Luffy! De primeira! Boa! Vamos lá, Luffy. Ai, ele tá batendo forte. Agora ele tá batendo muito forte. Vai, Luffy. Vai, Luffy! Boa! Mais uma vez, eu não peguei o chapéu de palha. Você tem que me dar esse seu chapéu de palha. É você que eu preciso. Vamos aí. Será que eu dropou? Dropou! Dropou! Caraca! Equipe esse chapéu de palha por enquanto, porque eu preciso de mais um. Ai, meu Deus, mano. Caraca, ele me combou. Ai, dropou! Nossa, dropou, velho. Caraca, olha o tanto de cartaz que eu tenho. Eu não vou fazer a conta, mas deve ser uns 50, eu acho. Mas agora, finalmente, eu tenho dois chapéus de palha. Mas agora, finalmente, eu tenho dois chapéus de palha. Agora eu preciso encontrar um Rayling. Achei um Rayling. Caraca, finalmente! Dois ainda? Com eles, eu compro o haki do armamento e o da observação. Eu vou aprender o haki da observação primeiro, já que é mais seguro eu ter o haki da observação do que ter um dano. Porque ele me deixa invencível. Tá, o Rayling já tem muita vida. São 10 mil de vida. Ele caiu no buraco, agora é só ficar acertando ele de cima. Boa! Já era, Rayling. Tu caiu na trap. Ih, ele teleporta! Tá, agora eu tô lascado aqui no buraco com ele. Já era, Rayling. Já era, moleque! Agora eu sei usar o haki da observação. Pra usar o haki da observação, eu tenho que fazer ele. Que é desse jeito aqui, juntando vários fragmentos haki. Agora eu uso o haki da observação e tenho 160 de vida. E fico invencível por 10 segundos. Agora é só fazer o haki do armamento. Rayling, vem pra casa, não vai pegar pouco seus itens. Boa! Agora eu sei os dois haki. Vou fazer o haki do armamento. E vou fazer ele avançado, do Ryu. Agora eu estou muito mais forte. Como sobrou 16 fragmentos, eu vou tentar fazer o da observação avançado. Eu vou ter que derrotar só mais um Rayling. E como já tem um aqui na frente, vai ser esse daqui mesmo. Agora minha espada tem haki. Olha isso, que da hora, ela roxona. Toma. E eu dou muito mais dano no Rayling. Olha a vida dele caindo como água. Já era, Rayling. Me dê fragmentos de haki. Ah, o total eu tenho 13. Ah, então dá pra fazer tranquilo. Fiz o avançado e agora é só usar. Tenho 200 de vida e dura por 15 segundos. Agora que eu já tenho os haki, eu vou atrás da minha fruta. Porque um rei precisa de uma fruta muito forte. Baú, 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 baú. Vou comprar chaves com o vendedor e abrir aqui o baú. Vamos ver se eu consigo uma fruta boa. Nossa, até agora só fruta ruim. É, veio nada de interessante. Curti não. Eu vou tentar ver que nível eu chego com tudo isso daqui de XP. Vai, espero que dê pra chegar no 30. É, galera, não deu, mas passou perto. Eu vou ter que farmar mais. Bom, como eu vou ser o rei, eu preciso da espada de um rei. Então vem aqui, Mihawk. Que você vai ser derrotado agora. Esparachim contra esparachim. Eu preciso da sua espada. Nossa, ele bate forte, hein? É, Mihawk, você não vai peitar aqui o Crazy 1007 não, fi. Nossa, ele tá usando o poder muito doido aqui, véi. Já era, Mihawk. Agora a Yoro é minha. 29 de dano. Agora eu tô muito mais forte. É daqui que vai ter que sair minha fruta. Vamos lá. Cara, uuuuh. Beleza. Pra quem não sabe, essa daqui é a Dragon. É essa que vai ser minha fruta. Bora comer ela e mostrar os poderes. Agora eu posso ser um dragão, como vocês podem ver. Ou usar a forma híbrida, que é até mais forte. Pra ficar mais forte ainda, eu preciso encontrar um doflamengo. Pra conseguir despertar minha fruta. Então bora atrás dele. E aqui perto da vila tem um ponegrifo. E talvez pode vir o Goldy Roger. Só é bom que eu já sei a localização de um. Eu vou ter que derrotar o Oden pra ver se eu consigo o laço dele. Ativa a Dragon. E bora. Só... Ó o dano que ele leva. Ai, eu caio na água. Não. Tá, ele leva muito dano. Claro, né? Eu tô de Dragon. Ai, falou. Oden e dropou. Boa, rapaziada. Agora com esse laço de Oden, eu uso e fico com regeneração. Regeneração 3. Então isso é muito bom. Encontrei o senhor do Flamengo. Ele me vende a Raid. Ele vende estrelas pra fazer a Raid. Então eu tenho que vender a OP pra ele. Na real, trocar a OP por estrela. E com duas estrelas, eu compro a Raid. E com essa Raid, eu desperto a minha fruta. Antes de lutar contra a Raid, é melhor me prevenir. Eu vou juntar meus points up. E vou chegar no level 30 pra ganhar a minha forma de Mink. Aê, ganhei o modo Sulong. E também posso fazer o Haki do Rei. Agora eu já tenho um modo bem forte. Então caso acabe a fúria da minha Dragon, eu uso o modo Mink. Bora lá fazer a Raid e lutar contra o Katakuri. Tá, ele é forte, tá, rapaziada? Ele é bem forte, ele tira uns 20 mil de vida por tapa. Olha isso. Beleza, eu tô conseguindo lutar contra ele. Ele não spawnou nenhum biscoito ainda. Tá, mas já tô perdendo muita vida. É bom usar o Haki da observação. Pronto, agora eu fico invencível e fico batendo nele. Já tá vindo os biscoitos. Mas já era, Katakuri. Você vai de bala. E adeus. Ui, já bati. O segundo é o Lufinica. Bate. A segunda parte da Raid é o Lufinica. Ele é forte, tá? Tomar cuidado com o pisão. Beleza, você tem que tomar muito cuidado com o pisão, galera. O pisão tira mais de 100 de vida. Olha lá, olha o pisão. Se tira 50 de vida. É muito forte. Sorte que eu tô com a Dragon, senão era mais de 100 de vida. Beleza, tá acabando a fúria aqui da minha fruta. Tá, vou ter que usar o Haki. Beleza. O Haki da observação tá salvando muito, galera. Esqueci de usar o do armamento. Calma, coloca. Boa. Ai, acabou a fúria. Vai ter que vir modo Sulong. Boa. Ai. Regenera a vida. GG. Modo Sulong e Haki. Agora eu acho que dá pra lotar. Já era, o Luf tá tomando muito dano. Tá, esse modo Sulong salva muito. Já era, Luf. Luf, já era, Luf. Já era, Luf. Beleza, uso o Haki. Vamos. E já era, Luf. Agora a minha fruta tá despertada. Galera, foi difícil, hein? Agora que eu já tenho minha fruta despertada. Uma espada boa, um item de regeneração e dois Haki. Só falta eu fazer mais um Haki. Uou, eu peguei aí do cachecol do Katakuri. Ele tem uma regeneração melhor. É regeneração 5. Então é bem de boa. Eu vou lutar contra esse Luf que eu guardei aqui e pegar os Haki dele. Aí com isso eu vou fazer uma coisinha. Beleza. Agora eu vou fazer o Haki do Rei do Luf. Agora eu tenho o Haki do Rei. Eu acho que eu já estou pronto pra me tornar o Rei dos Piratas. Então eu vou ter que trocar de profissão aqui com o Rayling. O Rayling não, cara. É o Jinbei. Pra trocar de profissão é 30 esmeralda. Com essas caixas que eu ganho passando de level, eu consigo esmeralda. Só abrir tudo, então. Eu vou aproveitar e pegar todas as esmeraldas pra trocar de família também. O problema é que o Jinbei fugiu. Achei. Um desse e um desse. Espero que eu tenha sorte de ver a família de ir. E vamos lá? Hum... Roronoa. Cara, não é tão bom. Mas tá ótimo. E já vamos ser arqueólogo. Galera, tem um problema. Pra eu me tornar o Rei dos Piratas, eu tenho que ter level 50. Atualmente eu tô 34. E falta apenas 2 horas. Então eu vou ter que farmar 15 levels. E derrotar o Goody Roger em apenas 2 horas. Pra isso eu vou ter que lutar contra todos esses caras que eu farmei cartazes. Então bora lá. Nossa, eu tô derrotando muito rápido eles por conta da Drago Despertada. A Fruta Despertada dá muito dano. Até o Zoro de 13 mil de vida toma muito dano pra Fruta Despertada. Vamos ver o nível que eu consigo chegar com isso. Cara, eu cheguei apenas no 40 e me tornei um Yokou. Tá quase. Bom que tem bastante tesouro ainda. Como precisa de XP rápido, eu vou ter que derrotar Shanks, galera. Mas olha o dano que eu dou no Shanks, cara. Vai ser bem GG eu ficar derrotando esses Shanks. Pro loot do Shanks eu vou conseguir fazer 67. Mano, vamos lá. Eu tenho que chegar no level 50 ou bem próximo do 50 agora. Porque falta pouco tempo. Cara, tá próximo. Tá 47. Eu vou ter que derrotar esses 3 do SOP rápido. Com eles eu consegui só 6. Bora lá. Pronto, cheguei no 48. Ativei a minha forma mink e bora lá pro Poneglypho perto da vila. Tem que vir o Roger, sério. Por favor, vem o Golden Roger. Por favor, vamos, 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 vamos. Veio, veio, veio o Roger. Agora é tudo ou nada. Vamos. Força total e bora. Nossa, ele é forte, tá? Ele é forte. Olha a minha vida descendo. Nossa, calma, calma. Ele vai me derrotar. Nossa, a vida desce muito com esse carinha, velho. Ele é muito forte, tá? Tô meio bugado, mas ele é muito forte. Olha a minha vida descendo. Ai, usa o Haki. Ele tá usando o Haki do Rei. Eu também tenho o seu palhaço. Toma. Ai, ele caiu com o meu Haki do Rei. Ele dá muito dano, galera. Meu Deus. Vamos. Vai, Roger. Vai, Roger. Ainda peguei duas espadas dele. Olha isso. Toma, olha o barulho. Ele dropou 12 ports up acumulada. A dúvida é, com esses 12 eu consigo chegar no level 50 e pegar a rede dos piratas? Vamos ver. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou ter que lutar contra outro Goldie Roger. E a gente tem apenas 30 minutos. E eu vou ter que achar o Poneglim. Vamos ver onde tem. Pra cá. Pra cá tem um. Nessa floresta deve ter um. Tá me levando pra cá, a bússola. Tá, vamos ter que ir muito rápido. A bússola indica que tem nessa floresta aqui. Tá, eu tô começando a ouvir. Deve estar por aqui. Achei. Beleza, vamos abrir. Vamos ver. Por favor, vem a Goldie Roger. Vamos que nós só tem pouco tempo. Não veio. Eu vou ter que ir atrás de outro. Beleza, bora ver. Tá, tem um por aqui. Por aqui tem mais um Poneglim. Eu já tô vendo. Tá, depois da montanha. Bora lá. Tem que ser um Goldie Roger. Vamos ver. Vai, por favor. Ah, que azar. Esse daqui vai ter que ser minha esperança. Vamos. Bora, por favor. Goldie Roger, Goldie Roger, por favor. Uh, veio. Eu tenho 10 minutos pra derrotar ele. Vamos. Vamos com força total. Então já sinta. Vamos. Tá, ele é muito forte. Olha a minha vida como cai com ele, velho. Vamos, vamos. Por favor, Goldie Roger, por favor, Goldie Roger. Ai, tá. Eu vou ter que usar o hack da observação. Vamos. Tá, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Já era. Ah, ele usou o hack também. Eu não tô enxergando nada. Ele usou o hack também. Eu não tô enxergando nada. Beleza. Ele tá no last hit. Já era, Goldie Roger. E esse daqui me dropou 16 points up. É a esperança. Vamos. Tá, 49. 15 pra ir pro 50. 15 pra ir pro 50. 15 pra ir pro 50. Eu sou rei dos piratas. Eu finalmente me tornei rei dos piratas. Em apenas 24 horas eu me tornei o rei dos piratas. Caraca, isso daqui deu um trabalhão, hein. Galera, esse vídeo vocês têm que deixar muito like, comentar e se inscrever no canal. Porque deu muito trabalho pra produzir. Foi 24 horas jogando a OnFruits e 5 horas editando esse vídeo. 24 horas virou 13 minutos. E foi o vídeo mais difícil da minha vida. Então, por favor, me ajudem.